Música De mil e duzentas triunfos, eu sou lá quebrar as crentinas e ação Não tem ninguém que não olha os bico, se rebota com a nossa paçanha Vai dizer que tá no pulso, pegada na glóis, toni contra a beca E isso daqui tudo é fruto do canto que eu lucro pela fé na terra É como um assunto, mas nunca de troca a pintura da felicidade Que o lemar dos vida louca é que nada, pagar nem comprar liberdade É que o poeta é letrista, quando nós sentimos tu escapa é caneta e papel Horizonte e pensamento, vumaça por vento, saudade, faixa Gabriel Mas o louco no ar é que olhe por nós nessa trajetória Juntamente ao trono de Deus, pros amigos meus eu desejo a vitória Pra mim estou lá, seu pai, viva a liberdade Amor é só de mãe, o restante é de passagem O povo com ele é muito e o mundo sem ele é nada Jesus que nos conduz nessa louca jornada Vamos estourar o champanhe, viva a liberdade Que a amora é só de mãe, o restante é de passagem O povo com ele é muito e o mundo sem ele é nada Jesus que nos conduz nessa louca jornada Humildade e lealdade, só tranquilidade, hoje nós tá zen Espeto com o rap lá atrás e na sagacidade tocando as de cem Pra um futuro a menos, sem passar veneno junto da família Liberdade pros eternos que tenham respeito à mematonia Acredito nos seus sonhos, moleque, tô eu atrás da sua fartura Hoje nós vou ato com as amas, do jeito bacana pra nós tá um Vamos estourar o champanhe, viva a liberdade Amor é só de mãe, o restante é de passagem O povo com ele é muito e o mundo sem ele é nada Jesus que nos conduz nessa louca jornada Vamos estourar o champanhe, viva a liberdade Amor é só de mãe, o restante é de passagem O povo com ele é muito e o mundo sem ele é nada Jesus que nos conduz nessa louca jornada Jesus que nos conduz nessa louca jornada Raça, raça, sessi, zica, funk, ponto net Que respiram e acidente Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque Tá fechadão aí, moleque